Aconteceu em Porto Ferreira o primeiro encontro valorizando as diferenças organizado pelo grupo Nós Somos Capazes. Este evento aconteceu na Praça da Matriz em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down instituído no ano de 2006. Houve várias atividades de recriação e brincadeiras sempre supervisionados por monitores. Vários profissionais de saúde que são voluntários estiveram falando um pouco sobre a ajuda que dão para o grupo. Estimulação, gente, desde pequenininho, dentro da psicopedagogia não adianta procurar ajuda somente quando entra no primeiro ano agora. A fisioterapia é uma técnica que, principalmente para a síndrome de Down, é imprescindível no comecinho. Maria Serra, que foi a fundadora do grupo Nós Somos Capazes, falou sobre o evento. Bom, Osni, esse primeiro encontro, a gente teve algumas comemorações agora do dia 21 do 3. Então a gente teve na Boate Zeu, na sexta-feira, uma boate, uma dança legal para as crianças, onde foi muito bacana para o nosso jovem, né? E hoje a gente também ainda é em comemoração do dia 21 do 3. A gente está com essa caminhada aí, apoiando as diferenças, né? E a caminhada da alegria. Mas a gente vai continuar aí com bastante caminhada para estar divulgando aí desses eventos nossos aí. Maria, parabéns pelo evento e sucesso nesses novos eventos que vão acontecer aqui em Porto Feira. Muito obrigada, Osni. Eu agradeço você, ao Paulinho, por dar esse destaque, né? E a gente quer isso mesmo, né? A população sabendo que os nossos filhos são capazes, né? Só basta a oportunidade na vida deles. E as famílias quebrarem essa barreira, trazem os seus filhos aí para frente, né? Que eles vão devagar, mas aí chega lá. A voluntária Bete de Souza falou da importância deste encontro. Com certeza é um evento muito importante que trata-se, o objetivo maior do grupo Nós Somos Capazes é a inclusão social. E hoje esse primeiro valorizão das diferenças vem trazer para Porto Ferreira e para a região a importância da união das pessoas. Eu sou uma voluntária do grupo, estamos trabalhando com o tipo assim, ó, com as pessoas venham mais conhecer sobre isso, trazer as pessoas realmente para saber mais sobre a síndrome de Down, que realmente é algo que as pessoas ainda não têm muita informação. Então o objetivo maior é informar para realmente não ter a discriminação em relação à síndrome de Down. Se a população da região quiser obter informações a respeito do grupo ou mesmo participar, como pode ser feito? Com certeza. O pessoal que quiser informação, estiver vendo nós agora, o telefone, o meu para contato é o 3589-1380, o da Maria Serra é o 3585-2798. Se o pessoal quiser mais informação, pode entrar em contato com a gente para saber um pouco mais sobre o grupo, para saber como faz para trabalhar em relação ao voluntário. Estamos crescendo e precisando de ajuda, então quanto mais, melhor. Logo após, aconteceu um show voluntário da dupla Marcos e Adriana, no qual animou a todos. Da cidade de Porto Ferreira, com imagens de Paulo Carvalho, Osni Martins para o programa do Gildinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho